Nascido na Kelso no Complexo da Maré, DG passou reflexo mas nunca perdeu a fé, em busca do progresso igual foguete não deu ré, chegou no topo do sucesso lá na rede Nakazé, foi até pra Nova York indicado para o M, dadinha é o caramba Douglas Silva é seu name, o pai da fluida morena é um ator que sempre tá zerando a cena, eu tenho pena dos que torcem pra ele não ser milionário, querido diário, meu leme é persistir, desistir não existir no meu dicionário.